Fala galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale, então já deixa aquele like e já se inscreve no canal, beleza? Senão você vai ter que pegar na cabeça do meu... Aqui é Family Friend, não pode falar isso. Bom, vamos que vamos agora, então fica aí com o vídeo. Hoje eu tô tipo tolerância zero pra mimimis, quá, 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 hein? Vamos que vamos, trem bala! Beleza, cara, esse cara aqui é muito noob, não posso perder pra ele. Sentando, 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 sem compromisso. Vamos que vamos? Eu acho que vai dar bom, será que ele vai colocar alguma coisa ali? Não. Mega. Senta, senta com força, senta, 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 senta... Não! Caraca, que burrice! Puta que pariu, velho! É assim, ó. Vamos que vamos naquele pique, garotinhos! Olha só, hein, tá meio que empatado. Eu dei 1.600 ali, deixei com 1.600, ele deixou com 1.800, tá bom. Ou o car... É, não tive escolha ali, a não ser colocar... Hum... Mano, eu vou ter que arriscar aqui, velho. É, eu tive que arriscar, senão eu ia tomar muito dano. Acabou que foi bom porque eu dei mais dano do que ele na minha torre, né? Beleza, vamos que vamos. Mano, vai der bom, hein? Eita, nós! Vamos que vamos, nego! Vai pro cá, ataca a torre! Não, não atacou, mas a gente vai girar aqui. Caralho, eu coloquei a carta errada, mano! Não! Ah, tá de sacanagem que agora todo mundo tem essa demônia, dessa carta aí chata, velho. Porra! Cara, não tá pra nascer um jogo que hit mais do que Clash Royale, pelo amor de Deus. Olha o Paco-Paco, olha o Paco-Paco metando bala. Ah, Paco-Paco! Vamos ver se ele vai gastar alguma coisa ali. Mano! Ai, meu irmão! Quebrei, quase quebrei! Que ódio, é muito... Mano! Mano! Mano, DG infer... Esse gigante real é muito apelão, cara! Agora ele se fudeu. Se fudeu, tio. Por favor! Não, velho! Era pra atacar a outra carta! Nossa, mano! Nossa, mano! Assim fica difícil eu ganhar alguma coisa. Tô sentindo o cheiro de rage, o William tá falando. Ha, ha! Ah, vai ter rage mesmo, mano! Vai ter rage mesmo, tá ligado? É mermo, mermo! Cabuto, tá, mano? Tamo junto, salve aí, mano! Vou botar bem na frente da ré do Kibe. Quero ver o que você vai fazer agora. Hum, filha da puta! Nossa, mano! Por muito pouco a gente não rebenta ele. Nossa, cara! Tá de sacanagem comigo, né? Se ele botar dragão... É gigante real. Agora eu coloco isso aqui. Agora eu como ele vivo. Com pastel ainda. Falei que eu ia comer vivo ele com pastel, mané! Um tatinho pariu! Vou perder de novo por causa de nada, cara! Ah, mano! Porra! Isso aqui vai ser uma saco de pancada. Ai! Achou que eu desmaiei, né? Porra, mas doeu! Que doente, velho! Porra! Bom, não tem zap, então é de boa. Que isso? Ele resetou e pulou do mesmo jeito! Que doideira! Nossa, mano! Isso aqui não é macumba! Levou uma torre. É, vou ter que segurar essa. Vou ter que segurar esse pepino agora. Beleza! Segura o pepino de boa. Bom, foi um erro meu. Acabou que aí fez que eu tomasse bastante dano na torre, mas tá seguindo. PT Goiaba! Salve, PT Goiaba! Muito obrigado por você sempre estar aqui na live, mano. Eu fico só atento na galera que tá assistindo aqui o Nick sempre. Vamos lá. Ainda vamos levar esse mago de gelo, hein? Tô confiante. Esse pacada está aí, safado. Não, aí é demais. Ih, ele vai levar minha torre em grão, grão e lincha o papo, hein? Olha só, escuta o que eu tô falando. Meu Deus do céu. Beleza, eu tive que segurar ali, pra não perder a torre. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim agora. Por quê? Ele tá jogando bem. Filha da putinha, tá jogando bem. Matar essa princesa que tá me atrapalhando. Tá atrapalhando o rolé do tio. Ah, ali eu já perdi a torre, né? Ah, ainda tomei hit na torre, mano. Vai, tomar no cu. Bora! Bora, bodybuilder. Não, que isso, tio. Que isso, eu vou perder ainda. Não, não, não creio numa situação dessa não, hein? Nossa, mano. Eu vou perder ainda. Bom jogo, né? Que ódio! Vocês acham que o Nick vai ganhar? Se eu não ganhar, eu vou... Ah, o Lucy vai cantar, hein? Lucy vai cantar, Fedorento. Ai, caralho. Que barulho é esse, rapaz? Nick vai ganhar ou o Nick vai perder? Mano, tá todo mundo com o mesmo deck, filhos da puta! Vai, dá um do hit ali. Agora ganha. Vamos ver se eu vou ganhar mesmo. Beleza. Calteramos a princesa. O espírito Jason Mendes. Na live do Nick. Ai, ai, você vira o mesmo que eu coloquei lá, né? O Jason Mendes, tadinho. Porra, faleceu, cara. O nosso Ai, que delícia, faleceu. Faleceu. Vamos que vamos. Nick vai perder. Porra, João. Não faz isso, tio. Cadê a princesa? Vagabunda. Vagabunda. Vai dar no hit ainda, esse mago elétrico maldito. Nossa, cara. Sinto o cheiro de vitória. Vamos ver mesmo aí, William. Será, William? Vamos, Nick. Pra praia quando? Não sei, mano. Vamos pra praia no dia que são nunca. Vamos. Agora eu peguei ele. Ele gastou o mago elétrico. Caralho, tá travadeiro do caramba. Gastou. Vem, Jairson Mendes. Ai. Mas se eu não ganhar ele agora, eu vou ficar bolado. Mano do céu, o que que tá acontecendo comigo, velho? Eu tô... Olha o número da vitória. 7, 7, 7, hein? Ah! Caralho, quando eu gasto elixir o demônio, ele coloca a carta aqui no... A peste! Vou fazer igual ele. Vou botar... Ah! Boa, boa! 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 E aí E aí E aí E aí Ah, que mancoo Ah Now the world don't move To the beat of just one drone E aí